Bom dia, meu nome é José Mauro, eu sou socorrista do SAMU. O nosso ato hoje aqui é um ato de mobilização, diferente de manifestação, diferente de nós estarmos hoje se manifestando, nós estamos pedindo, nós estamos mobilizando para que o poder público possa ver o SAMU de uma outra forma, ver o SAMU como linha de frente. Até hoje, às 8h10, nós ainda não tomamos a vacina, nós ainda não sabemos quando vão tomar a vacina, nós que estamos conduzindo os pacientes, nós estamos desde o início da pandemia trabalhando com afinco nessa situação, até o momento ainda não fomos vacinados, nós não sabemos quando vai ser vacinado, então esse ato aqui hoje é para chamar a atenção do poder público, que nós do SAMU merecemos respeito como profissional, merecemos a valorização profissional e além disso, nós estamos na linha de frente, nós precisamos ser apoiados. Então esse é um ato de mobilização para que o poder público enxergue o SAMU como essencial, como linha de frente e que nos valorize como profissional. O senhor pode falar um pouco sobre os colegas de vocês que estão hospitalizados? Nós tivemos, durante essa pandemia, nós tivemos alguns falecimentos, perdemos alguns colegas, outros colegas estão internados, nós temos condutores, nós temos técnicos, nós temos enfermeiros que estão perdendo a vida, que estão internados e que estão sofrendo por descaso do pessoal do SAMU. nós estamos esquecidos pelo poder público nessa linha de frente.